Vem aí a meia maratona SESC de revezamento, dia onze de dezembro de dois mil e dezesseis. Caminhada três quilômetros, corrida individual, cinco quilômetros e vinte e cinco metros. Corrida em duplas, vinte e um quilômetros. Corrida em quartetos, vinte e um quilômetros. Inscrições, um quilo de alimento não perecível. Público em geral, quarenta reais. Inscrições online no site www.shiptime.com.br Informações, www.sescma.com.br Realização SESC